Você foi processado? Quem meteu um processo em mim que vai lá e tire o processo Vai lá, tira, arquiva, queima, pega fogo E me deixa em paz e vai viver uma ação extrajudicial Me fudir Vocês perceberam como foi que Maíra saiu do Corrida de Blogueiras? Por que Karim Bachini saiu do Corrida de Blogueiras? Porque o meu celular fudido, lascado, não tinha espaço pra nada Em São Paulo nem o celular tinha Os dentes que eu fiz em São Paulo Eu paguei parcelado um cartão do meu irmão O curso de roteiro que eu faço, que eu fiz lá em São Paulo Até hoje a minha mãe paga no cartão dela Parem pra pensar assim, o que é que o Daniel quer? O Daniel se aproveitou? O Daniel fez porra nenhuma O Daniel voltou até sem os móveis dele? Que eu comprei todos os móveis? Minha gente Ele tá gravando vídeo pra engajar, pra ganhar dinheiro Tô! Quem tá sem móveis é tu? Quem não tem uma geladeira é tu? Quem não tem um fogão é tu? Quem não tem uma mesa, quem não tem um sofá pra sentar é tu? Então eu tô procurando os meus meios De conseguir dinheiro pra pagar minhas contas O que é que você acha, tia? Que você acha que eu tô mentindo? Que eu tô querendo engajamento? Porque eu já falei que eu não ia tocar mais nesse assunto Já tá a história aí que vão me processar Com eu não sei o quê Então tão puxando o assunto de novo Tava tão em paz Achei que meu 2024 ia ser lindo e maravilhoso Vamos comentar então, né? Então eu tô aqui começando mais um vídeo E vim conversar com vocês sobre essas atualizações Que as pessoas estão por aí me marcando bilhões de vezes Falando que tem gente mandando em direto pra mim Lá no canal da Dia Estúdio Que tem gente mandando em direto pra mim Lá no canal da Nathalie Nery Que ela tá fazendo postagem Dizendo que vai processar Que vai me processar Que vai processar Eu não assisti esses vídeos É o que as pessoas estão falando por aí E tem gente que fica mandando em direto Falando isso, né? E eu não acompanho Aí a pessoa fala Aí eu deixo pra lá Eu vou viver a minha vida Porque eu tenho muita coisa pra fazer Eu tô de férias Como eu tô de férias E como vocês sabem Que eu voltei de São Paulo recentemente Eu que não ganhava dinheiro nenhum lá Então eu tinha que gravar vídeo Fazer as coisas Pra poder também engajar Ai, o Daniel tá fazendo vídeo Só pra ganhar dinheiro Mas vai se lascar Eu sou produtor audiovisual Eu fiz faculdade pra isso Pra fazer vídeo mesmo Eu tenho canal há muito tempo Meu canal é monetizado Há muitos anos atrás Eu só não fazia vídeo pra mim Porque eu não era o foco Entendeu? Deu pra entender agora? Então assim Se eu tô fazendo vídeo agora Pra ganhar dinheiro Deixa eu descer pra ganhar dinheiro É um problema pra quem? Quem tá achando um problema Vai lá gravar também Pra ganhar Pensa que é fácil Vai, pensa que é fácil Pra ganhar dinheiro Bota a cara no sol Vai gravar Vai fazer um roteiro Vai ter um conteúdo Vai catar coquinho Então eu comecei a gravar Os meus vídeos Focar mais em mim Me ajudou bastante A tirar o peso Na ansiedade A me sentir melhor Porque como vocês sabiam Eu ficava calado lá Eu tinha que ficar quieto Eu não podia fazer nada Se eu gravasse um vídeo Um story Porque eu tava querendo aparecer Porque eu tava querendo aproveitar A fama dos outros Pra poder aparecer Então eu não fazia nada pra mim Se eu queria tanto aparecer Porque eu não gravei vídeo Com as pessoas Enquanto as pessoas Eram amiguinhos meus Eu fui duas, três vezes Na casa do Diva da Depressão Porque eu não fiz um vlog Indo na casa deles Eu fui pro banheiro deles Porque eu não fiz um tour Pelo banheiro deles Será que eu queria aparecer? Se eu quisesse aparecer Eu tive a oportunidade Porque eu não gravei um vlog Pra mim Na festa da Samira Close Porque eu não gravei um vlog Pra mim Na festa da Blogueirinha Porque eu não era o objetivo Eu não tava ali Pra eu aparecer Outro detalhe Eu não fui pra São Paulo Pra eu conseguir um trabalho Na minha vida não Eu fui pra São Paulo Pra trabalhar pra uma pessoa Porque essa pessoa Era a minha família Então eu fui trabalhar Pra mim e pra ela Não fui lá Pra buscar trabalho Quando as coisas Começaram a ficar quente lá Que as pessoas Começaram a me chamar De vagabundo Começaram a dizer Que eu não trabalhava Aí eu comecei A procurar uma coisa Pra fazer Porque eu já não ia Mais pros eventos Eu já não ia mais Pros lugares Porque todo mundo Se afastou Então eu era um problema Então eu comecei A procurar lugar Pra trabalhar Não fui pra São Paulo Pra eu procurar uma coisa Pra eu trabalhar Não Aí eles lá diziam Ah, procurou uma coisa Pra você se ocupar Como assim se eu ocupasse Minha ocupação era trabalhar Pra ela 24 horas Porque eu trabalhava 24 horas Porque eu não tinha Outra coisa pra fazer A não ser trabalhar Pra que as coisas Dessem certo Então É É muito É muito errado A forma como Algumas pessoas Vêm interpretar Eu acho tão interessante Tão estranho Como vem um monte de gente Falar mal de mim Aí Eu Às vezes eu entro Só pra ver o comentário Lá no canal Das outras pessoas Aí tem Alguém fala Bauer faz Sai do fake Daniel Tu acha mesmo Acha mesmo Que eu vou fazer um fake Pra ir falar mal Das pessoas Não esperem Que eu vá falar mal No canal De ninguém Eu não entro no canal De ninguém Pra escrever nada E quando eu escrever Vai ser com o meu canal Porque eu não preciso Me esconder Ou falar minha opinião Escondida Não A minha opinião Sobre mim Sobre minha vida Quem fala sou eu Não fake não Não espere Que lá no canal De Liliane Vai ter uma pessoa Metendo um pau nela Primeiro Que não vai ser eu Nem se eu quiser Se eu não tenho motivo Pra ir lá Meter o pau nela Não Eu vou meter o pau nela Porque ela Se separou Oxente Ela tem a vida dela Ela que decide Se separou Se não separa Se eu achei errado Se eu achei certo Aí é comigo Mas vocês acham Que eu vou ficar Indo Debater coisa Eu quero que ela Se dê bem Sempre Tô pouco me lixando Daniel você sabia Que ela tá namorando Com não sei o que E me interessa E a gente tá junto Não me interessa Se ela tá namorando Com alguém Ou deixou de namorar Se ela casou Se ela tá com 30 pessoas Ao mesmo tempo Não importa pra mim Não tem nada a ver A gente nem se fala Pelo whatsapp A gente nem se fala Pelo instagram A gente não se fala Mais Não temos vínculo Então Aí tem gente Que faz assim Nossa Esquece que o passado Você botou um pedaço No seu vídeo Onde ela aparece Que é que tem Vocês que devem estar Com raiva dela Que eu não tenho Um mínimo de raiva dela Ela apenas é uma pessoa Que tá ali no canal E que as vezes Eu boto um pedaço E que se ela aparece É porque tem um contexto Que se eu for cortar Todo pedaço que ela aparece Pra botar o pedaço Que eu apareço Não vai ter um contexto Porque se é um diálogo Se é um assunto Que a última foi do espelho Que eu coloquei Do espelho Que eu ganhei Nessa casa nova E coloquei Eu fui botado E quando foi a última vez Que a gente botou Um espelho na parede Que achou que ia cair Por causa do adesivo Então eu tive que colocar Oi minha gente dela Lá no começo Pra vocês saberem Que eu estava mostrando Um canal antigo Que vocês iam entender Do nada eu ia cortar Picotes meu Eu ainda fiz Vários picotes Pra ficar só eu aparecendo Mas não teria contexto Eu queria mostrar O receio O medo que tinha Do espelho cair O receio De colocar cola quente Na parede Então não acho Que eu fico botando Porque eu tô morrendo De saudade Não teve um vídeo Que eu postei E uma pessoa comentou Assim Ai que lindo Que você tá divulgando A sua ex Ainda no Como é aquela parte De baixo Que fica escrito As coisas do canal Ai eu fui lá Olhar o que era E na realidade É porque Quando eu postava Vídeo no meu canal Durante a pandemia Eu colocava lá Siga Lidiane Bergman Siga Daniel Queiroz No Instagram Não sei o que É um texto Que já fica pronto E salva no Youtube Então todo vídeo Que eu posto Ele sai com esse texto Só que quando eu lembro Ai eu vou lá E apago todo o texto E escrevo o pedacinho Da definição do vídeo atual Sai 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 Então é sobre isso Que eu Então é sobre essa história Que eu tô querendo contar Com vocês Não me fiquem me perguntando Sobre o processo Porque eu não sei Eu não fui processado Pelo menos não chegou pra mim Se vocês estão sabendo Se as pessoas estão vendo Não sei aonde Problema das pessoas Eu não tô indo buscar Catar coisa não Eu tô buscando a minha vida Procurando meu trabalho Inclusive Vocês perguntam Cadê as praias Cadê não sei o que Eu quero mostrar pra vocês Um monte de coisa Mas o que aconteceu Eu tinha juntado Um dinheirinho Pra poder fazer Várias viagenzinhas Pelo Nordeste Pra gravar com vocês Aí o que aconteceu Me mandaram embora Do apartamento Que venderam E eu peguei esse dinheiro Pra poder alugar Um outro apartamento Que é um pouquinho Mais caro Mas é quase a mesma coisa Mas eu tive que comprar Ferigobá Tive que comprar Mesa Comprar um sofá Comprar cama Que eu não comprei a cama Eu comprei um colchão Inflável Eu conheci aqui Inclusive Eu vou postar um vídeo Hoje lá no Instagram Mostrando esse colchão Inflável Eu enchendo É o que é que eu quero Que vocês vão lá Engajar Pra ajudar O blogueiro A ganhar dinheiro Pra poder Comprar minha cama De volta Porque eu estou pobre Eu estou lascado Eu não tenho Não estou pobre Lascado não Pobre lascado Está o satanás No inferno Estou muito bem Estou em paz Estou com saúde Estou feliz Estou realizado Estou construindo A minha vida novamente Está tudo certo Não quero Nunca desejei Que vocês fossem Fazer hate Pra ninguém Porque se eu estou bem Eu quero que as pessoas Estejam bem também Eu só quis desabafar Colocar pra fora Tudo que eu estava sentindo Porque isso me incomodou muito Isso foi muito ruim Pra mim Durante todos Os dois anos Que eu passei em São Paulo Então eu quis colocar pra fora Eu ficava calado lá Eu queria fazer um story Metendo pau em todo mundo Mas eu sabia Que se eu fizesse um story Eu ia prejudicar a Lidiana Então eu tinha que ficar quieto Então eu ficava naquela corda bamba Então eu era acostumado A ver as caras feias Aqui tem gente Que não consegue disfarçar Um deles lá O do bigode Não consegue disfarçar Quando eu não gosto da pessoa Ele fica E você tem que ficar assim Tem que Você tem que Tipo Mantém a distância Fica longe Porque ele não gosta de gente Perto dele Fica não sei o que Então isso Vai enchendo a pessoa Então Essas coisinhas ali Ai Se tal pessoa tiver Eu não vou Se tal pessoa tiver Eu não vou Pra tal lugar Então tem Muita gente Que é assim lá Então Eu tinha que não ir Pra poder Outra pessoa Poder ir em paz E ser convidada Porque se eu tiver Em dupla Ela é descanteada Se tiver sozinha É abraçada Pra todo mundo Vocês até Estavam falando assim Esse assunto Me importa Não me importa Mas vocês Ficam falando Pra mim Eu só quero que vocês Entendam de uma vez Não me mandem Atualização Sobre Lidiane Eu de fato Juro por Deus Eu quero ficar pobre Lascado Pegar um câncer terminal Se eu estiver mentindo Eu não me importo Eu estou pouco Me lixando Não é que eu estou pouco Me lixando Como se eu tivesse Desdenhando dela Que não é Eu estou querendo dizer Pra vocês assim Que eu tenho Uma vida pra viver Eu estou correndo atrás De tanta coisa Na minha vida Que isso é do passado Eu não tenho raiva dela E eu nem tenho raiva De ninguém Eu quero que o pessoal De lá se exploda Eles ficaram no passado Mas de fato Eu continuo não gostando dele Mas raiva deles Eu não tenho não Gente hipócrita Mentiroso Fofoqueiro Esse povo fica lá Eles ganham dinheiro com isso Aí depois faz Ai Daniel Vive falando isso Na internet Pra ganhar seguidor E tu acha que o canal dele Foi feito de que? Diva depressão O canal é de fofoca Eles sempre falaram mal Da roupa dos outros Do evento dos outros Já receberam o processo Anitta detesta eles Minha gente Vocês acham o que Da vida de vocês? Eles falam mal de tudo E de todos E está tudo certo Aí claro Que com o dinheiro Que eles começaram a ganhar E no meio Que ele foi entrando Foi chegando pessoas profissionais Que dava aqui no ouvido dele Diminui essa acidez Olha Tu fala muito Caras e boca E faz uma harmonização Facial Pra ficar um Um rosto mais angelical Pra poder falar mais calmo Pra ser uma pessoa Mais contida E não ser Aquele barraqueiro Que era antigamente Então assim Quando a pessoa tem Uma assessoria Tem uma pessoa Que trabalha por trás Aí está tudo certo Não tem nada errado Aí tipo Agora não dá pra ficar pagando De santo Não dá pra ficar pagando De bobinho A gente sabe O quanto essas pessoas Na internet Já sofreram hate Porque pintaram Bordaram com mil e uma pessoa Vocês aí Quando falam assim Ai Daniel Está falando mal De não sei quem Vocês perceberam Como foi que Maíra Saiu do Corrido das Blogueiras? Quem era amiga de Maíra Naquela época? Por que Maíra Saiu do Corrido das Blogueiras? Quem foi que entrou No lugar de Maíra? Por que Karim Bachini Saiu do Corrido das Blogueiras? Quem morava no mesmo prédio Que Karim Bachini? Será que teve algum assunto Que foi levado daqui pra ali Que teve daqui Eu não sei Mas vocês ficam falando aí Tipo Ai Você falou Eu só estou falando Das pessoas que vêm Meter o pau em mim Você fica falando A pessoa é tão linda A pessoa é tão fofa A pessoa é tão do bem E você fala Tu conhece a pessoa? Tu conhece alguma coisa Da pessoa? Porque tu conhece Um pedaço da internet Tu acha que a pessoa É boa É maravilhosa? Eu conheci pessoalmente Essas pessoas Eu sei como eu fui tratado Eu sei o que as pessoas Fizeram comigo Eu sei como as pessoas agem Então eu estou contando Pra vocês o que eu sofri O que eu passei Ai agora estão querendo Me processar Porque eu falei isso É muito bom Calar as outras pessoas Inclusive dois meninos Que fizeram um vídeo Reagindo ao meu vídeo Já receberam intimação Intimação não É Receberam o que? É uma ação Extrajudicial Pra gente que é leigo Quando você recebe Uma coisa com nome Extrajudicial Você diz Me foder Recebi uma coisa Extrajudicial Ou seja É mais ainda Do que judicial E nada mais é Um treco extrajudicial Do que uma coisa Que não é jurídico Que não tem Valor jurídico É uma ameaça virtual Que você recebe Então essas pessoas Receberam ameaça Pra retirar os vídeos Ou seja Tipo assim Abafa o caso Todo mundo Calem a boquinha Vocês E deixa o assunto lá Deixa o Daniel Pagar de doido sozinho Eu não estou pagando De doido mais Eu já falei Não meti Tá lá Não tirei E pronto Eu estou vivendo a minha vida Agora todo dia Eu boto uma caixinha De perguntas Pra responder Da minha vida E tem lá Você foi processado? A Nathalie Neri Processou? Não sei o que Ai não Porque processou Ah porque a Nathalie Neri Tá falando lá Não fez um vídeo Falando pra processar Todo mundo Ai a Nathalie Neri Não sei o que Eu tô um pouco Me lixando pra esse povo Tá parecendo Taís Carla Que vive de processo Vive processando Todo mundo Deus me livre Processar Todo mundo Pode processar Todo mundo Eu só quero viver Minha vida em paz Quem meter um processo em mim Que vai lá e tire o processo Vai lá Tira Arquiva Queima Pega fogo E me deixa em paz E vai viver Porque você sabe Que o que eu falei Não é mentira Então pronto Bota uma capa Da humildade Você que tá fazendo Um vídeo na internet Deixa ver Ai porque eu fiz Desde não sei quanto Que eu sou um bloqueira Eu tirei uma foto Com a boca rosa Foda-se Mas você sabe Que você falou Mal de mim Falou mesmo Você sabe Que eu falei Pra você Que eu tava achando Ruim O comportamento De uma menina Da de um estúdio Que eu queria resolver As coisas De Lidiane E a menina Dizia que era só Com Lidiane Ai eu contei Eu contei pra você E você foi lá Meteu o pau E a menina Recebeu a reclamação E a gente soube Que a menina Levou a reclamação Por isso que eu falei Então eu sei Que você leva E traz Eu não tô inventando Não Pelo amor de Deus Se toca Vai lá Que dá tempo Tira esse processo Isso se fez Porque as pessoas Estão falando Não sei de onde tiraram Mas se fez Vai lá Te toca Tira isso de lá Vai ficar botando Meu nome na boca Dos outros Bota meu nome Na boca dos outros Foi verdade Porque é muito bom Pintar a Daniel De invejoso Como é que a pessoa Diz que eu tenho Inveja de Lidiane Invejoso O oportunista Que quero crescer As coisas De Lidiane Eu fiz o que Em São Paulo Que foi o conteúdo Que eu produzi Pra mim Em São Paulo Pra vocês terem ideia Já no finalzinho Quando foi no Hopi Hari Que a gente foi E eu gravei um conteúdo Pra mim No celular de Lidiane Ela me passou Esse conteúdo Pra eu postar Não passou Eu sempre gravei vídeo Em parques de inversões Na hora do terror Daqui do Mirabilândia Foi assim que meu canal Cresceu mais Eu fazendo as entrevistas Com o Monstro Quando eu tive a oportunidade Lá de ir num parque Na hora do lado Do Hopi Hari Eu gravei no celular De Lidiane Porque o meu celular Fudido Lascado Não tinha espaço Pra nada Em São Paulo Nem um celular Não tinha Os dentes Que eu fiz em São Paulo Eu paguei parcelado Um cartão do Berrimão O curso de roteiro Que eu faço Que eu fiz lá em São Paulo Até hoje A minha mãe paga No cartão dela Parem pra pensar O que é que o Daniel Daniel quer Daniel se aproveitou Daniel fez porra Daniel voltou até Sem os móveis dele Que eu comprei Todos os móveis Que eu comprei Todos os móveis Minha gente Para de graça Eu estou vivendo Eu estou vivendo Eu estou vivendo a minha vida Eu não estou pedindo Nada a ninguém Eu estou gravando Ele está gravando O vídeo Para engajar Para ganhar dinheiro Estou Quem está sem móveis É tu Quem não tem uma geladeira É tu Quem não tem um fogão É tu Quem não tem uma mesa Quem não tem um sofá Para sentar É tu Então eu estou procurando Os meus meios De conseguir dinheiro Para pagar minhas contas Mas pelo amor de Deus Tenha vergonha na cara Uma pessoa cheia de dinheiro Dessa De vez de estar vivendo a vida Está aí Metendo processo De jeito pequeno Que sabe Que ganha dinheiro Fazendo Como fosse Vlog de fofoca Não é assim Que as pessoas ganham dinheiro Hoje na internet É fazendo Falando de intriga Todo mundo não é assim Aí vai processar Dois meninos pobres Impedir que os meninos Ganhem a monetização Dos vídeos deles Ah pelo amor de Deus Minha gente Eu só quero dizer Uma coisa para vocês Eu fiz o canal Eu não vou Deixar de gravar Vídeo para vocês Minhas férias Vai acabar Infelizmente Eu não viajei Não pude fazer vídeo Para vocês Porque todo o dinheiro Que eu tinha Eu tive que investir Aqui na casa Para poder viver Dignamente Então eu não pude Fazer viagens Para poder mostrar Para vocês O Nordeste Como eu queria fazer Eu estou aqui Fazendo E o meu vídeo Está monetizando Está chegando dinheiro No canal Graças a vocês Que estão acompanhando Os meus vídeos E não estão acompanhando Os meus vídeos Por causa de fofoca Que o meu canal Não é de fofoca Porque aí tem gente Que fala assim Ai Não fala de fofoca aqui Se você quer polêmica Vai lá Num canal do falecido As pessoas Eu estou falecido Pelo amor de Deus Que envergonha na cara Vocês que falam mal de mim Por besteira Sem nem saber Das histórias Eu sou uma pessoa Muito boa Isso Eu sou uma pessoa Muito boa Que eu poderia estar Metendo pau Nessas pessoas Desde lá Que aí eu ficava Mais engajado ainda Porque aí Eu usava até Pessoas do meio O que tem de gente Que se diz amigo Dessas pessoas Que metiam o pau Nessas pessoas De que eu sei Que falavam pra mim Que metiam o pau E eram amigos Amigos Só vivem Nas estrelas Do Corrida das Blogueiras Eu só Tem muita gente Que fala comigo No direct Que nem me segue Porque sabe Que se me seguir É um fuzuê Tipo assim Ah Se seguir Pode ser que Ele esteja levando E trazendo Minha gente Se situem Vocês vivem Num mundo Tão tóxico Vocês vivem Num meio Tão Pesado Que vocês Não sabem O que é amizade Não Essas pessoas Acham que é amizade É porque assim Eita Eu vou pra casa deles Que eles me chamaram Pra uma festa Chamaram você Pra uma festa Pra eles se divertirem Porque eles são sozinhos Ninguém gosta deles Então eles precisam De bajuladores Pra se sentir Feliz Não se bastam Não O que Vocês sabem O que é botar O travesseiro aqui E botar a cabeça E dormir em paz Muitas dessas pessoas Não dormem em paz Não tem uma consciência limpa Essas pessoas devem ser Dopadas de remédio Eu falo isso Porque eu já estava Dopado de remédio lá E era uma pessoa Tranquila Imagina eles Que só vivem De treta Que só vivem Nesse meio Podre Bom O vídeo de hoje Não seria sobre isso Porque o meu irmão Chegou E eu gravei um vlog Mostrando pra vocês A chegada do meu irmão Mas aí como Esse assunto Hoje aflorou De manhã Fiz uma caixinha de perguntas O povo me detonou Lá Colocando um monte de coisa Falando de processo Falando não sei o que Eu resolvi Vim aqui falar com vocês Sobre isso Já não sei nem o que eu falei Do primeiro momento Até agora Só fiz falar Mas eu espero Que eu tenha esclarecido Alguma coisa Pra vocês Eu quero dizer pra vocês Que eu não Quero falar Sobre esse assunto Em 2024 Como eu falei Que não iria falar Mas por conta Dessas histórias aí Que estão me processando Eu acabei fazendo isso Não irei falar novamente Agora Se tiverem me processando Se chegar alguma coisa Eu vou fazer vídeo Com vocês Deliciosamente Porque não é justo Uma pessoa Processar Caladinha E eu ter que ficar calado Porque eu não tenho direito De falar Vamos indo Vamos pra frente Que o caminho é longo E eu não moro em São Paulo Eu não quero saber de São Paulo Eu não quero saber Das pessoas de lá Eu não tenho a mínima vontade De voltar em São Paulo Não estou falando mal De quem mora Dos moradores Das pessoas que me seguem Eu tive um péssimo momento Da minha vida Que foi em São Paulo E eu não tenho interesse Nenhum De voltar lá Fique perto de pessoas boas Pessoas que tem uma energia boa Que querem lhe ajudar Que não tem interesse Que não fica de leve em trás É aí Então minha gente O vídeo de domingo Infelizmente Foi esse Mas espero que vocês tenham gostado E até amanhã